Essa beat brisa no meu eyes Esfrega por si ainda pede mais Ficava abando no meu Instagram E ainda vem falar que já me afou Essa beat é osada, cama me perdi, tava Pede pra beijar minha boca, antes já tá louco Pede pra babar, mas não vou deixar Ela quer me dar, eu vou pirraçar Essa beat brisa no meu eyes Esfrega por si ainda pede mais Ficava abando no meu Instagram E ainda vem falar que é minha fã Eu trapo a bala roxa no meu copo azul Essa beat cabe, essa é pra campum Queimou meu beck e ainda pediu mais um Agora tô lá atrás do meu gostegue azul Essa brisa me deixa rai Então vem deslizando o colo do pai Eu dou joias para minha baby Sugar daddy hoje ela é minha lady Essa beat brisa no meu eyes Esfrega por si ainda pede mais Ficava abando no meu Instagram E ainda vem falar que é minha fã Então vem, rebola no pai Então desliza no pai Essa delta quer mais Minha lady quer mais Eles vão na minha brisa Então joga bem mini Então joga bem mini Sua beat desliza Então dropa lá e tequila Energéticos que pingam Whisky pra essa mina Tá doidona menina Então joga por cima Vem sentando nessa blitz Taxa para a menina Então bola mais um Tem maqui apertado Essa beat brisa no meu eyes Pega por si ainda pede mais Fica babando no meu Instagram E ainda vem falar que é minha fã Tchau!